Beleza galera, o Rússio Mestre de Jocaciano aqui, e galera como a gente viu no vídeo 9 e 10, agora a gente está no vídeo 11, a gente viu a parte de pênalti e a parte de esquiva, agora a gente vai estar trabalhando essas partes junto com a movimentação e uma parte de aquecimento funcional para o boxe, porque a gente está no boxe, lembrando kick, boxe, socos e chutes, então a parte do boxe, do kickboxe é muito forte, a gente trabalha bastante essa parte do boxe mesmo para estar tendo a mão, como vocês podem ver, coloquei uma cordinha aqui, galera pode ser vagal, pode ser caraca, o que achar melhor corda normal, é só uma referência para a gente estar fazendo o próximo exercício, beleza? Quem tiver uma corda em casa, ou quiser comprar com 2 metros de corda, que tiver um corredor dentro do quarto mesmo, coloca um pedestalzinho, coloca alguma coisa, amarra na parede, vai estar dando para fazer bastante treino legal, e vai estar dando para ter uma referência para você conseguir soltar essa parte de esquiva, mesmo treinando sozinho, entendeu? E lembrando galera, acompanha os vídeos aí, quem tiver querendo saber vídeo, querendo mais atenção, é só mandar mensagem falando, comentando os vídeos aí, ah gostei da aula tal, queria aprender isso, aprender aquilo, eu queria que pegasse novamente nisso, a gente está aí tentando passar o que a gente sabe, espero que você esteja acompanhando e conseguindo evoluir junto com a gente, beleza? Estamos juntos, e se protejam, ficando em casa, vamos lá? Galera, o que a gente vai fazer primeiro, um aquecimento funcional, trabalhando a parte de luta e a parte de velocidade, primeiramente fiz o meu alongamento, alonguei, alonguei as pernas, alonguei os braços, fiz o alongamento, puxei, alonguei lá em cima, igual os primeiros vídeos, estou alongado, beleza, soltei o meu corpo, fiz uma corridinha e dei uma aquecida, agora a gente vai começar a parte do alongamento funcional, o que a gente vai fazer? Primeiro minuto, vou marcar sempre em round, marquei o roundzinho de 3 minutinhos, são 3 minutos, cada minuto, uma técnica, beleza? O que a gente vai fazer? Primeiro minutinho, eu vou correr parado e vou estar trabalhando a minha mão, eu vou jogar a minha mão aqui, colhei a minha mão no queixo e vou estar batendo junto com a corrida, eu bato e volto, cotovelo fechado, a mão no meu queixo, então vou correndo, sempre voltando a mão no meu queixo, vou mirar uma coisa na frente, um ponto e vou batendo, rodando o pulso para ativar, posso fazer umas pequenas explosões, continuo correndo, posso intercalar também com o que? De cima, de baixo para cima, a mão rodando, pode até rodar na mão, vou passar na mão, estou correndo? Jogando para cima, acelerou, sempre jogando o ombro, joguei uma bola com o ombro, joguei a outra, em cima, respirando, embaixo, sempre intercalando, fiz um minutinho, beleza? Um minuto, tranquilo, o segundo minuto a gente aprendeu pêndulo e esquiva de ombro, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai estar intercalando o segundo minuto, eu vou movimentar, eu não vou bater agora, não vou dar nenhum soco, só vou trabalhar minhas esquivas, então estou movimentando, balançando a cabeça, mão no queixo, fechadinho, quebrei lateral, fiz o pêndulo, fiz a esquiva lateral, emendei o pêndulo, posso fazer esquiva, esquiva, pêndulo, pêndulo, certo? Uma coisa que eu tenho que fazer é sempre olhando para o meu adversário, vou combinar um ponto na frente, vou focar e vou balançar, movimento, movimento, esse seria o segundo minuto, lembrando que o mestre Bruno falou, a esquiva sempre tem que ser feita com a guarda da frente no meu queixo, o próprio golpe não entra, se eu abaixar a mão, corre o risco do golpe ainda pegar e acertar e eu sentir o golpe, você vem em lutas, ah estou assistindo um FC, estou assistindo um McGregor, um boxeador, os caras esquivando sem guarda nenhuma, por que? A gente está falando de vídeo para iniciante, lá são profissionais, quando você tiver um nível de profissional, você vai conseguir pegar o time, o tempo da luta, que faça que você possa baixar a esquiva, o cara jogou, esquivou, esquivou sem guarda, por que? Você já sabe o tempo do golpe e está confiando na sua esquiva, agora no começo vamos fazer o passo a passo, certo? Então eu fiz o primeiro minuto, marchinha, batendo, segundo minuto, movimentação sem bater, só na guarda, esquiva, esquiva, pêndulo, movimentando, esse é o segundo minuto. Tranquilo, o terceiro minuto eu vou trabalhar ali, batendo e movimentação. Então, ó, primeiro que eu quero é o terceiro minuto, com calma, respirando, sem apavoramento, tranquilinho, respirei, fechei, joguei, esquiva, esquiva, pêndulo, esquiva, faz o pêndulo, faz o pêndulo, joga esquiva, esquiva, tranquilo, eu vou trabalhar esquiva, pêndulo, soco. A gente sempre tem que tentar respirar para não ficar ofegante, pode ver que a gente talvez no vídeo fique cansado, porque a gente tenta lutar e falar ao mesmo tempo, que não é legal, no vídeo tem que fazer isso, mas na luta é focado, refrigerando o corpo, beleza? Então eu vou trabalhar aqui, ó, fechadinho, pendulei, aguarda, e a respeito da esquiva baixa, eu vou estar esquivando no golpe da altura da cabeça, mais ou menos. Eu não posso abaixar muito Como foi falado no outro vídeo O que acontece no box? No box A especificação da regra do box A esquiva pode ser feita Até a altura da linha de cintura Isso é especificado nas regras do box Até a linha da cintura Então eu posso abaixar Até a linha da cintura Eu não posso passar da cintura para baixo Eu não posso jogar minha camisa no chão No kickbox Eu tenho que tomar muito cuidado com esse pêndulo baixo Posso fazer? Posso Porém tentar abaixar no menos E ser mais rápido Sempre que eu fizer Eu trabalho para a minha guarda Por que isso? Porque vale o joelho e vale o chute Há diversos casos de nocaute Do cara jogar um golpe O adversário esquivar A hora que ele jogar novamente Ele coloca o joelho e pega você na esquiva Por isso que a esquiva tem que estar com o tempo muito bom da luta Puxou rápido para não estar se expondo Beleza? Então a gente vai fazer a de aquecimento aí O roundzinho Um minutinho Batendo Baixando Segundo minuto Só movimentando Sem bater Pêndulo Esquiva, esquiva Pêndulo Circula Esquiva Esquiva Pêndulo Terceiro minuto Livre Só que de uma forma mais pausada Ó Beleza? Terminei Vou mandar uma sessão de peito solo Faço uns 10 minutos de peito solo Pôs uma linha de pipa O que eu vou fazer Eu vou chegar na parte de trás da linha E vou trabalhar o mesmo esquema Marquei tempo Três minutos Primeiro minuto Eu vou fazer só o pêndulo Ó Passei Olha o meu pé O meu pé puxa O que eu não posso fazer? Lembra? Na primeira aula Na segunda Eu não posso cruzar as pernas Se não desequirio Então eu mantenho minha base mais aberta Mão pulada no rosto Passei Agora a perna de trás vai puxar Passei 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 Certo? Um minutinho Peguei isso legalzinho Eu vou botar a velocidade Certo? Passei Mandei os peitos ao solo Dei aquela esquentada no corpo Segundo minuto O que eu vou trabalhar? Passei Eu vou jogar aquela esquema de ombro Pensando que a corda é um golpe Seria a mão do meu adversário Tanto cruzando Quanto o golpe reto O que eu vou fazer? Seria de ombro Só espinando na corda Passei 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 Só o ombro Pense que a corda é um soco vindo Na reta da corda Então Passei 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 Beleza? De novo Voltar mais velocidade Fui Passei 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 Beleza galera? Entenderam a segunda parte? Terceira parte que a gente vai utilizar A parte mais legal Eu vou estar utilizando A corda Numa movimentação batendo Eu estou fazendo só de frente Por causa que a gente está filmando Mas na casa de vocês Se pode estar amarrando o corredor Vai Vira Volta Vai Vira Volta O que eu vou fazer no terceiro minuto? Vou utilizar a corda Fiz minha base Mão Lembra? Bate nos olhos Guarda fechada Vou jogar os golpes Posso ir e está voltando Bate Passei Passei Voltando Eu posso ir e voltar também Joguei o gol Esquivei Bate Bate Fui Fiquei Fui Voltei E sempre que eu fizer esse pênalti Eu tenho que estar olhando para frente Porque eu tenho que estar olhando para o meu adversário Para estar golpeando O que eu posso fazer também? Depois do próximo vídeo Mas esse grupo também vai estar dando uma explicada nisso É a passada Bater na linha de cintura É esse movimento Bati Passei Deixando a mão na linha de cintura Passei Deixando a mão na linha de cintura Beleza, galera? Espero que tenha gostado Não tem coisa mais barata que isso Para poder fazer um treino Comprei uma cordinha Dá para você treinar meses na sua casa Com uma coisa praticamente de graça quase Acha a cordinha de barol da sua mãe Que sobrou um pedaço Coisa de dois metros Você compra lá Linha de pipa amada lá Dá para fazer um treino de cintura bem bacana Beleza? Tamo junto Vamos se cuidar Todos juntos Enquanto o coronavírus Os Acha a cordinha de barol da sua mãe Os O senhor? O senhor? O senhor? Obrigado.